A partir de hoje, apesar de hoje ainda não ser propriamente um vídeo em que eu vá fazer grandes recomendações, serve mais como um vídeo para apresentação desta nova rubrica aqui no canal. Isto assim até soa muito profissional. A minha intenção é de 15 em 15 dias, às terças-feiras, trazer-vos 3 recomendações. Poderias chamar qualquer coisa como 3 recomendações, às terças-feiras. A ideia é fazer vídeos relativamente curtos. Eu vou dizer relativamente, porque eu não sei se vou falar muito sobre os livros ou não. Aposto que algumas das ideias que eu tenho sou capaz de estar a discorrer sobre elas durante bastante tempo. Enquanto que outras são apenas livros que eu ainda tenciono ler. Portanto, posso não ter muita coisa a dizer sobre eles. Ou a falar de séries, ou a falar de coisas que já li, mas que as temáticas sejam ligadas. Basicamente a ideia são... A ideia são? Não. A ideia é falar de 3 livros, 3 séries, 3 autores. E depois que seja alguma temática relevante. Ou que eu acho que seja relevante. Isto não é propriamente uma ideia completamente original. É inspirado a uma coisa que já existiu, não sei se continua a existir. Porque era às quartas-feiras as pessoas faziam um top de 5 livros. Ou 5 autores, ou whatever. Era uma coisa que era muito usual há uns anos em blogs. Também no Booktube. Essencialmente no Booktube internacional. E havia uma série de list... Uma ou duas pessoas que criavam uma lista de temas. E por exemplo, na semana de X, eram 5... Falar 5 young adults de fantasia. As pessoas falavam dos 5 livros que ou que querem ler, ou que já tinham lido, ou que tinham gostado. É um bocadinho esperado nisso. Eu quis fazer só com 3 livros. Porque eu sei que às vezes entusiasmo e falo demais. Quer dizer, não quer dizer que seja demais. Mas os vídeos ficam um bocadinho longos. E nem toda a gente tem tempo para estar a meia hora a ouvir-me. Se estão, muito obrigado. Mas também se não estão com paciência para o fazer, eu também percebo. E por isso mesmo quero ver se consigo fazer assim regularmente alguns vídeos, lá está, não muito longos. Mas que vamos ver como é que corre. Não prometo nada. E que tenham algo de diferente. Mas de igual. Porque são diferentes, mas são iguais. Portanto, o primeiro vídeo é hoje. E eu hoje era para falar de... Como é que era? Ai, já apaguei. Era... Ia falar de 3 séries que eu queria ler em 2020. 3 séries de... Por acaso eram 3 séries de fantasia. Mas como, entretanto, acabei por fazer um vídeo... O deixo no link, o link aqui em baixo. Para esse vídeo em que eu falei das várias séries de fantasia que eu quero ler em 2020. Achei que não fazia sentido estar novamente a falar sobre isso. Até porque se ia só falar apenas de 3 e a outra lista tem muito mais séries. Porque, mais uma vez, eu entusiasmaio. Mas pronto. É isso. O próximo vídeo de 3 recomendações às terças será no dia 21. E, sem mais delongas, até lá. Quer dizer, vai haver mais vídeos entre esse vídeo. Mas, de 3 recomendações à terça, só vai existir de 15 em 15 dias. Ok? É isto. Espero que tenham gostado da ideia. Se tiverem alguma... Alguma coisa que gostassem de ver nesta rubrica. Eu, apesar de já ter mais ou menos alinhavada para o ano inteiro. As sugestões são sempre bem-vindas. Portanto, se tiverem alguma coisa que gostassem que eu falasse aqui no canal. Ou algum livro, alguma série ou alguma temática que achassem que... O que achem que seria interessante eu falar aqui, digam-me nos comentários. Até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.